Em cada foco engenhariza utilitários, cognitivos, anímicos, maquinário, preciso, indispensável, prescrições paliativas do imaginário. Traz vocabulário boticário, fazendo espiralizações com as nifas, fases físicos, fertilizos, sincarícias, malícia e mansões. Onde eletrotões, febre acionais, trazer mais paz, que chá de limões nos verões, a brisa do crepúsculo que cai sobre mente, músico e músculo. Esse foi o primeiro passo na longa jornada, de início ele não sabe de nada, nem é onde a boca fica parada, No meio da madrugada, desconto no bolso pra pegar 5 de 2, pra não ficar no vice, depois é difícil, é sair daqui liso sem perder o dinheiro pros homens. Te marcam na entrada, fecham a saída, caçam como quem tá com fome, estranham o seu jeito de se vestir, tu não é daqui, qual o seu nome? Às vezes a expedição é perigosa demais, até pro Janet Jones, tem que saber chegar, saber onde tá, que esse babá tu some. E se qualquer lugar não vai rodar do lado da sua casa, pra ele topar o interfone, então gritar ou bater pau, machuca isso, não passa. Pensando nisso no caminho de volta, enquanto se acalma, inevitável, encontro, patrulha um pouco antes do ponto, a mente aça. Blusa leve, manga curta, até que parece uma sal, não se informar que sua expedição vai acabar logo por aqui, parceiro. Não tem grana pra pagar, ou vai apanhar, ou vai ser preso, isso no bom lugar, que se não for você pode ter medo, a multidão cercando o Rio de Janeiro. Aventuras, eu acho, eu passo, eu vivo expedições mais longas que a vida e duras, feito baça. Aventuras, eu acho, eu passo, eu vivo expedições mais longas que a vida e duras, feito baça. Já choto as notas, contas, botas, as jubilantes, que posteiros, são demais, as pontas, eu sou teu confortão. Já choto as notas, contas, botas, os jubilantes, que posteiros, são demais, as pontas, eu sou teu confortão. Meu físico é testemunha das minhas visões, por loucas transições, exona seções, corporações, expõe objetivas, situações federativas, administrações, razões sociais, ciclas, má félidade corporativa e regiões administrativas. É que quantificações elementais, conexões diversas, empresariais, vínculo nervoso das que projeta, visões e voces vetoriais no cortex. Colete que estétis, encheque o arquiteto digitex, leis e procede os texos, monções, 87, expedições, insectos, soldados e lexos, coletem gemas trans, economos e estabelecimentos, fluxos de tais, paraísos viscais e disquetes. Desagno organográfico, projetos, coordenados, impulsivos em esquete, labirintos urbanos, só como um set. Ah, intercept threats, detect sex, we get against poses that common arithmetically, destruction, the switch is in corruption, automatic extortion with no addict, massive prostitution, luchino-dopo-e-synthetic, the clash of narco-tex, intercontinental sex, and with more accents than a sex. A game was text for collect, from trading graphics and flag, a vocal vote sex for manifacts, the next, a plexing, delict, fantastic sex, the rapid data show, inspire a class, the flow, the blow, your mighty volatilize the soul, be the chosen one for man's prediction of the globe, prevail and dwell, the versatile child with billfold, a horn of the scope, the most craveable phase, a manuscript of scrolls, a blaze, the choke, and disappear on the hazer, I move swaysness, a madam of cycle, race, strife, be life, alive, vie for I, rise for natural, be the grain on the spectrum, I'll sell shit for the actual, let it go, the life flow, everything's grow old to the whole, unstoppable, offer the business, hope to a political, to compose, and freeze all degrees above the masses, Ciflash, your mental classes, linguistic class, through the tip of the tongue, provoke my chaos, some inconstants of peps, castrizes, felinos, amenity, riot, we see for intersections, I walk in a direct, while I question to the reflexes, the matter is eternal, consume, by the stone of bloom, we feel the sun, the moon, pay to use American size, a zone of the falcon, continue, lyrical camouflage, yield is sabotage, I come operate like savage. Aventuras, eu acho, eu passo, eu vivo, expedições mais longas que a vida e duras, feito baço, Aventuras, eu acho, eu passo, eu vivo, expedições mais longas que a vida e duras, feito baço, Xochota as notas, corta as mortas, aos rebelentes, quebos feios, são demais, as putas soltam com o furtão. Xochota as notas, corta as mortas, aos rebelentes, quebos feios, são demais, as putas soltam com o furtão.